Ora viva a todos os que nos acompanham nesta noite muito agradável. Estamos aqui a debater as possibilidades desta partida e tal como já disse, está uma noite agradável, muito agradável, com poucas nuvens no céu. O ambiente é como sair de esperar alegre, pois os adeptos de ambas as equipas compareceram em força. Este é um estádio impressionante, digno de contemplar. Aplausos E a bola já rola. Joga para diante. Não consegue jogar a bola e faz falta. O árbitro mostra o primeiro cartão da partida. Receba de novo. Sai, cruzamento para a área. Jonathan. Cláudio Falcão. Cláudio Falcão. O ópera na direita. É uma jogada à margem da lei. E o ardo terminado desta gatolina no seu livrinho negro. O ópera na direita. O ópera na direita. O ópera na direita. O oi, mas que perigo. O ópera na direita. O ópera na direita. A partida começa de forma pouco permitudora. Pouca velocidade, pouca iniciativa de jogo. Não consegue aguentar a carga do adversário. 15 minutos de jogo. Este jogo tem sido um deserto de ideias no ataque. Sem oportunidades, sem remates. Houve falta ali. Cartão amarelo, sem apelo, nem agravo. Aquele desvio afastou o perigo, mas é pontapé de canto. Quase um passo curto. Esta bola vai cair. Salta para encontrar a bola. Vinha tudo para fazer a bola. É, mas precisam de ter cuidado com este tipo de posicionamento. Muitos jogadores adiantados, o gol não surge. Sempre o perigo do contra-ataque. E põe um ponto final no lance. Vão tentar construir mais atrás. Vai tentar criar perigo junto à faixa direita. Jonathan, Jonathan, mete a bola na esquerda. Foi lá recuperar o que é dele. Tenta rasgar pelo flanco. Tenta rasgar pelo flanco. Procura o perigo com o cruzamento. Recebe com hipótese do mercado. Vai tentar o gol. Uma defesa muito complicada. Cabeceia nas alturas. Um bom alívio. Podia ter sido muito perigoso. O adversário foi pressante. Falha o desarme e comete falta. E é o que já se adivinhava. Sai amarelo. Foi um bom trabalho defensivo. Obrigou o atacante a receber de costas para a beleza. E depois não o deixou virar para rematar. Joga o arrasteiro para as costas dos defesas. Vira para a direita. Vai meter cruzado. Excelente intercessão. Tenta colocar nas costas. É o apito para o fim da primeira parte. Pela forma como as duas equipas se receberam. Calculo que os treinadores têm muito a dizer no balneário. E temos aqui um resultado em branco ao intervalo. Estas equipas vão ter que fazer mais se quiserem chegar ao gol. Ao intervalo ainda não apareceram gols. Há uma equipa, no entanto, que quer atacar. A outra só defende. E não consegue chegar à baliza a versão. Está 0-0 e tudo em aberto para decidir o jogo no segundo tempo. E arrancaram os segundos 45 minutos da partida. As equipas concentraram-se mais em não sofrer gols. E sofre falta. Decisão rápida e acertada do árbitro é Amarelo. Receba em boa posição. Jogou-se muito com o corpo neste lance. Estão a fazer o adversário cheirar a bola. Passa muito perigoso. É perigoso! O adversário foi para o santa. Ele fez falta. Pode ver aqui o cartão, mas parece que não. Esta vez o Barco vai guardar os cartões, mas para a próxima pode não ter tanta sorte. E o defesa vai tratar do assunto. Não consegue aguentar a carga do adversário. Foi uma boa corrida na direcção da baliza, mas os defesas não estavam a dormir. Ele já sabe quem vem. É o segundo Amarelo e vai ser expulso. O treinador está ali muito irritado pelo árbitro, mas também não deve estar muito satisfeito com o jogador. Perto da hora do jogo e o placar continua teimoso no 0 a 0. Que grande jogo de pés. Tudo em aberto, nulo no marcador. Olha o remate! Sai o segundo Amarelo e é expulso! Sofre falta! Pode estar em sarilhos aqui. O árbitro fala com ele, mas vai apenas adverti-lo. Tem de ser mais cuidadoso com estas entradas. Está a levar a bola para a zona de perigo. Mete por cima das defesas. Tentam armar o jogo a partir de trás. E tenta jogar comprido. Joga para o ataque de nada de lado. Foi um apete. Parece que o Barco só quer adverti-lo. Talvez para dizer que não pode pisar o risco e para se manter calmo. Hoje em dia há pouco espaço no futebol moderno para avançados que só sabem atacar. Esta ajuda defensiva é muito importante para equilibrar a equipa. Recuperação de bola muito rápida. E a bola continua a não chegar à linha mais avançada. Há mérito, claro, no trabalho dos médios, mas a verdade é que tudo tem sido feito muito lento. Penteu bem a bola. Ambas as equipas estão a falhar na construção do jogo. A equipa não desiste, mas o cronómetro não para. Vira o jogo mais à esquerda. Como é que falta? Pode vir aqui o cartão, mas parece que não. Esta vez o Barco vai guardar os cartões, mas para a próxima pode não ter tanta sorte. A oportunidade. Bom remate. Muito próximo do golo. Neste lance, eu acho que o jogador deixou-se deslumbrar pela oportunidade. De facto, havia espaço para o Amat, mas não é a especialidade dele. Bate a bola para diante. É o momento do tudo ou nada. Ou se contentam com o empate, ou então têm que arriscar tudo nestes últimos instantes do jogo. Ainda 0-0 e entramos em tempo de compensação. E passa de costa a costa. Não conseguiu escapar a malha do fora de jogo. Rápido a recuperar a bola. Precisa de ser rápida a decidir o lance. Recebe a bola e pode criar perigo. Tenta isolar o colega. Boa intercessão. Percebeu o perigo e colocou-se no sítio certo. É o apito para o final do jogo. As defesas estiveram muito bem ao longo do jogo, não dando qualquer espaço. E calcula que os dois guardanheiros estejam muito satisfeitos com a prestação das suas defesas. Como é que viste este jogo? Nenhuma das equipas conseguiu ser superior. Desta forma, só podia dar empate. Não, temos tempo para mais esta noite. O meu agradecimento a Luís Freitas Lobo. Mal posso esperar pelo próximo jogo, Pedro. E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto